É pras almas! É pras almas! Maravá, São Benedito! Salve, São Benedito! Preto velho demora, mas não farta, né, minha filha? É, meu pai, só tá sorridente, hein? Bença, meu pai! Não custou, mas chegou, né, meu pai? Tava esperando o senhor para abrir o terreiro, meu pai. Nós estamos num terreiro novo, o quê que há? Vamos abrir trambai pra preto velho, minha filha? Vamos, meu pai, na sua fé! Viva! Viva! Viva, meu pai, viva! Então vamos, meu pai! Viva, ponto! Olha, meu São Benedito, papá! Olha, ele vem de Bantu, ô papá! Olha, meu São Benedito, 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 papá! Olha, ele vem de Bantu, ô papá! Cadê, meu Caculé? Ele tá capungá! Olha, viva! Olha, viva! Olha, meu São Benedito, que vem... Olha, meu São Benedito, que vem... Olha, meu São Benedito, que vem... Olha, meu São Benedito, ó papá... Olha, ele vem de Tantu, ovapá! E, E, Medifia, guerreiro de peto velho está festejado, meu pai E, E, Salve, Pai Benedito, E, Medifia E a veia vai botucar com peto velho, E, E, Petalveia também sabe botucar E, E, Petalveia vai tomar um pouco de maiavo pra botucar E, Tê, Medifia, vamos corrigir essaóbica E, Tê, E, Tê, Tônveia vai botucar E, Tê, Beira, viva, Tê, Tê E, 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 E E, 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 E E, 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 And, E, E Tchau, tchau.